É Atlético Mineiro e Palmeiras A pita-arbitragem começa o jogo Vem com a bola no pé Rápido, que drible Belo drible, Vilani Segue o perigo, é escanteio Cobrou na área Afasta, arrepio, escanteio Com progressão no ataque Preferiu cruzar pra trás Frio E é pra passar a frente GOOOOOOOL Pra abrir o placar do jogo Nobre no comecinho Eu confirmo o placar 1 a 0 Perdeu a bola Saiu bem, pega a bola Sem problema Bola recuperada Vai descendo pro ataque Cruza, manda a bola pra trás Segura, procura espaço Dá até pra alçar a bola Que chance pra empatar Defendeu, a bola tá viva Tiro de meta Tiro de meta Que maravilha Tocam de lado com paciência Esperando a brecha Esperando a brecha pra empatar Escanteio confirmado Escanteio, tá na área O escanteio sobra fácil Pro goleiro sem perigo Rapaz, atenção O goleiro erra Em perigo Aparece bem O goleirão Manda pra longe A torcida comemora E não é pra menos Quase que eles cedem O empate Vilani Dividida Limpa Na bola Retoma Eles vão chegando No bataque O Palmeiras Vai controlando A posse da bola Do jogo Até aqui Mas o adversário Foi mais efetivo E o time agora Precisa criar mais chances Pra correr atrás Do resultado No limite Mantém a bola em jogo Que bola enfiada Arrojado o goleiro Rápido Chega antes Do atacante Pra evitar o perigo Na bola enfiada Que enfiada De bola no ataque Salva o goleiro Mano a mano Ele chega antes Na bola Era perigosa Ergue o braço O árbitro Bola rolando Aqui Vamos nessa Segundo tempo O que é a bola Está a bola Domina Toca Não está mais comigo Bola de pé em pé A marcação Fica pra trás Atenção, mandou pra trás Desarma o perigo na área de defesa O Galo gira a bola de pé em pé, buscando o espaço Cai, não cai, cai nunca Recupera o equilíbrio, dividida dura Isola o perigo, joga pra longe Foi esperto, se antecipou bem e cortou Bem na interceptação Ele desce pro ataque na moral Corta a zaga, mata o ataque Deu boa bola O ataque era promissor, mas não deu em nada Ele vai descendo com opção Pega o goleiro sensacional Que tempo de reação, Caio Ele pega demais, Vilani A bola veio de muito perto E ele quase não teve tempo de reagir Levanta pra área Bola pro goleiro Foi direto pra ele Vai descendo pro ataque Perdeu Matou o ataque Corre, corre Corre, corre no finalzinho Pra tentar o empate Cruz Cruz, Amanda, manda a bola pra trás Vai empatar Atenção Corta a defesa Boa leitura do lance Atenção Pode sair do contra-ataque O zagueiro tá sem pai nem mãe Afasta a zaga Tira dali Arbitragem confirma Mais um minutinho de acréscimo Apita o árbitro Fim de jogo